Então, olá pessoas, bom dia, tarde e noite, ou aluno do gênero, bom dia alunos do 2B, do Laerte, tamo aí de novo, mais uma aula, vou pegar o livro aqui, do Shinjuku, maiorzão que eu tô usando aqui, foi. Se eu não me engano, semana passada eu li o capítulo 12 inteiro, e eu me lembro que eu estourei o tempo e que o centro não tinha gravado direito as coisas, que eu fui ver de novo aqui, por sorte, quando eu olhei, o vídeo tá online, tá? Eu pensei que ele não tivesse gravado nem a primeira, nem a segunda metade, mas ele tava online sim, tá aqui assíncrona pra vocês verem, ou virem no caso, a aula passada. Eu pensei que o centro de mídias não tinha feito a configuração, mas acho que demora atualizar, alguma coisa do gênero. E eu também estendi a aula pra o desdobramento, eu estendi porque o capítulo era longo demais, eu simplesmente não dei conta de terminar ele no primeiro momento da aula, de 50 minutos, então eu dei uma estendida, porque precisou. Aí eu terminei o capítulo 12 e eu não queria ficar no meio do capítulo, né? E agora vamos pro 13, que é o título Los Angeles. Lembrando que a gente parou aqui, só pra mostrar a imagem inicial já da página. E daí a gente vai pra leitura. Ok. Ok. Então vocês podem ver aqui. Adequadamente. Essa gravura da capa, da página 122. E agora eu vou ler a 123. Pra gente seguir a leitura. Leitura de Chinjuku. Tá quase acabando já, não sei quantos capítulos faltam, mas ó, pra vocês verem, ó. Isso aqui já foi tudo já. Faltando um quarto do livro, mais ou menos, menos que isso. Tô com um bocado no fim já. Depois que eu terminar essa aqui, eu vejo que livro que eu leio pra vocês. Eu leio com vocês também, né? Pra vocês e com vocês. Eu pesquisar ali na minha estante. Um grande também, né? Porque eu dou preferência pra ler livros grandes por alguns motivos bem práticos. Eu não tenho como sair com isso aqui na rua. Eu não consigo ler na rua. Então eu vou ler pra vocês e aproveito e leio também, porque eu não li isso aqui. Primeira vez que eu tô lendo. Aí eu pego um livro também que seja imanuseável. Ou grande. Não precisa ser imanuseável, né? Mas grande. E eu aproveito. Já que eu teria que ler mesmo em casa. Eu sei que eu tô otimizando, tá? Mas de boas. Então, capítulo 13. Los Angeles. 14 anos atrás, em Los Angeles, Angela Legends era conhecida pelo nome Angela. Pelo nome Angie. Angie. Ele é errado. Angie. É Angie. Sobreviação de Angela. Naquele tempo, trabalhava como garçonete de bebidas em um clube noturno hip-hop da última linha que pertencia à Stick. Comprado com o dinheiro da venda da mais fina Marijuana. Marijuana é marruana. Marruana é maconha. Tem uma letrinha de anexo aqui, mas não tô vendo onde tá o anexo. Mas você sabe que marruana é maconha. Ainda mais fina Marruana, marruana do estado da Califórnia. Apesar do aspecto galante do clube e das gorjetas generosas, Angie estava passando por dificuldades financeiras. E por ser financeira Z, por isso topava qualquer oportunidade disponível para complementar sua renda. Stick viu a oportunidade também. Então o cara ali, ainda precisa de dinheiro, a gente faz. E assim, Angie começou a agir como entregadora. levando pacotes de drogas e dinheiro depois do serviço para conseguir um dinheiro extra. Stick amava a Angie, seu corpo sensual e sua implacável, quase militar, coragem. Quando o assunto era concluir o trabalho. Ela se virava muito bem e conseguia se virar mesmo quando lidava com clientes bem desagradáveis. De fato, deu pra perceber que a Angela é bem densa, né? Uma pessoa estruturada, né? Mesmo que trabalhe com crime organizado. Então ela lidava bem com isso, mesmo que lidasse com clientes desagradáveis. Stick se orgulhava dela. Aquela garota tem mais culhões que um homem, ele dizia para os clientes. Durante o ano em que ela trabalhou para Stick, Angie sozinha transferiu aproximadamente 30 milhões milhões de dólares em drogas e dinheiro por toda Los Angeles. Os negócios estavam indo muito bem. Mas, ainda assim, ela não estava ganhando a quantidade de dinheiro que imaginou que ganharia. Angie tinha necessidades e ela não pretendia abrir mão delas. Isso não é uma pessoa meio louca e gananciosa. É a Angie. Em um domingo fatídico, uma maleta que continha 800 mil dólares, ao invés de ser entregue ao destino no Distrito Russo, no Distrito Russo, Farfax, acabou sendo desviado para Tóquio, num avião fretado pela amiga de Angie, Kendra Price. 800 mil dólares. Nem um milhão, né? 800 mil. Angie nunca mais olhou para trás. Não sentia falta de LA, nem de seu afastado irmão ou de Stick, nem por um segundo. Essa não é uma pessoa egoísta. Angie. Jogou o irmão, piscanteia, jogou o Stick. Stick tudo bem, né? Jogou o Los Angeles, jogou a vida, falou 800 mil, tá dentro, vamos lá, vou roubar 800 mil. É só 800 mil, nem é muito dinheiro. Ela vazou com a ajuda da Kendra para Tóquio, né? E é isso. Bizarro, né? É que temos uma imagem dupla lindíssima, que eu acho que é a Ângela. Bagulho foda. Vou pegar direitinho nas bordas aqui para seguir abrir a página. E aí, jovens? Da hora, né, mano? É uma página dupla, lindíssima. Eu suponho que seja a Ângela. A Ângela. Olha que foda. Deixa eu estar acabando, matando a pau, cara. Da hora, velho. Muito da hora. Vamos lá, vamos lá. Virando a página. Durante os seis primeiros meses, ela e Kendra viveram como estrelas de cinema. Ou com estrelas do cinema. Aproveitando as coisas mais requintadas da vida. Mas a máfia não estava feliz com o dinheiro desaparecido. E Kendra ainda devia Xi pelo avião. E ajudou a transportar, no caso. E por isso, apresentou para a Ângela. Que é o Xi, o chefe do narcotráfico aqui de Tóquio. Xi exigiu um milhão de dólares em troca da proteção permanente contra qualquer represália de Tzik. Ou da máfia russa. Reconhecendo um bom negócio, Ângela deu o resto do dinheiro do roubo para Xi. Passando a trabalhar para ele. Unindo-se ao clã Yakuza. E passando a próxima década ao seu lado. De boa pessoa, Ângela não tem nada. Ela é ligeira, lazarenta e tranqueira. À meia-noite, já mudando de ângulo, mudando de história. Endo estacionou o Bentley ao lado de uma área de construção russa. Em Yokohama. E quebrou o cadeado do galpão de construção. Chutando a porta num grande impacto. Dentro do galpão, Endo passou os olhos pelas prateleiras de ferramentas. Até encontrar o que procurava. Ele tirou duas caixas médias de madeira. E pregou uma conta da companhia de patinco. Falei, tem uma conta de papel, né? Pregou uma conta da companhia de patinco na caixa de madeira. Diabe. No meio da bagunça, antes de sair. Tipo um recado, né? Na manhã seguinte, mudando de ângulo. Ângela caminhava por uma loja de departamentos elegante. Na parte mais nobre de Tóquio. Dirigiu-se para a ala de bolsas. Ela gastou alguns minutos examinando uma vitrine de seis metros. Cheia das mais caras bolsas italianas feitas à mão. Nenhuma abaixo de cinco mil dólares. Depois endireitou-se e munida de um sorriso frio conforme o vendedor se aproximava. Então, a Ângela está devendo para o Xi, né? Porque ela deu o dinheiro dela em adiantamento. Ela tinha roubado. E ganhou a proteção e tal. E trabalha para o cara pelos próximos dez anos, né? Para pagar a dívida. Não sei se ela já pagou a dívida. Mas, enfim. Ela abandonou tudo, né? E ela, sorrindo, viu assim, friamente para o vendedor, né? Bolsa de cinco mil e tal, né? O vendedor, ele curvou-se e dirigiu-se a ela num perfeito inglês. Posso ajudá-la? Vou levar esta. Essas. Essas. Apontou a Ângela. Disse a Ângela. Levar o quê? Perguntou o vendedor educadamente. Essas. A Ângela apontou para a vitrine. Ele abriu sua... Ela abriu sua própria bolsa e tirou quarenta mil dólares em notas americanas. Tem desconto à vista. Cara, que nóia. Por que você vai comprar bolsa, velho? Que porra é essa? Um monte de bolsa. Cinco mil reais é uma bolsa. Que merda. Assim, superficial ao extremo, velho. Enfim, comentários aleatórios. Tem desconto à vista? Ela fala. Quando deixou a loja com três sacolas enormes em cada mão, o Bentley já esperava no meio fio, com Daniel no volante. Ângela subiu no carro, jogando as sacolas no banco de trás. Vamos comer algo antes de voltar para o clube, disse. Para onde? Perguntou Daniel. Enquanto Ângela tirava uma nova bolsa vermelha, brilhante de dentro de uma das sacolas, e transferia o conteúdo de sua outra bolsa para essa. Em um ótimo restaurante de sushi, logo na esquina. Procure algum lugar para estacionar e podemos comer algo. Em outro momento, do outro lado da cidade, e a 800 metros abaixo da terra, embaixo do Popeyes, o senhor Shi ajoelhava-se no chão de um templo antigo, com um livro aberto e um pergaminho desenrolado no chão à sua frente. Conforme lia o livro, em voz alta, ele escrevia uma sequência de pontos no pergaminho. Ele vestia um manto tradicional japonês de seda. O ar estava carregado com o cheiro de incenso. Além dele, as garotas Shijuku, ajoelhadas nuas, preparavam uma tinta para uma tatuagem ritualística. Com suas costas alinhadas, a tatuagem formava o desenho de um só dragão de cinco dedos, ondulado e pronto para o ataque. Procure, vestida com um manto negro, estava apertada de joelhos, perto do altar cerimonial, na base de uma estátua de ouro de dois metros de um samurais sentado em um trono. A estátua tinha a cabeça de boi e olhos de rubi, que cintilavam por trás do capacete. Uma nuvem de luzes brancas piscando como vagalumes entrou no local pelo ar, sobre as cabeças de Shi e das garotas. Uma das luzes pairou sobre Shi. Começou a crescer, até finalmente tomar a forma de um menino inocente. O senhor Shi continuou seu encantamento. O espírito mudou de forma novamente, desta vez para uma criatura horrorosa. A garota Shijuku, cujas costas tinha a cabeça do dragão, removeu o manto de Shi, revelando toda a tatuagem deformada em seu corpo. Deformada? Toda a tatuagem deformada em seu corpo. As linhas começaram a brilhar, depois a se movimentar como uma serpente. Os chifres salientavam-se sobre a pele. As garotas Shijuku, em seguida, tiraram o manto de Rokun e começaram a aplicar a tinta mítica em suas costas com uma agulha tradicional. Aqui tem uma imagem censurada das garotas no ritual. Censurada porque podia estar pelada, mas não está não. A Rokun acho que é mais um cabelo preto, né? Garotas Shijuku. Não sei. Daqui. Tem uma loira e uma ruiva também. Em todo modo, a Rokun está sendo pintada por uma tinta mítica. Tinta mítica. Ui, olha lá, velho. Essa imagem é as costas de alguém. Eu vou mostrar para vocês, já. Aproveitar o... Até eu leio para vocês a outra página, mas vou mostrar para vocês. Ah, página errada. Essas são as costas... De alguém. Isso aqui. Não sei o quê. Mas olha que louco. Foda, né, mano? Muito chique. Muito chique. Muito chique. Rokun gritou, aterrorizada. Ela tentou fugir piscando, mas algo a impedia. Calme-se, minha criança. Disse Xi, sereno. Sogenza nos chama. E aí volta para outro lugar. Na estação de Shinjuku, um jovem oficial aproximou-se da mesa onde Detetive Yono trabalhava, segurando um envelope de mamila. Manila. Manila. Não sei o que é envelope de manila. Mas é um envelope de manila. Yono abriu e passou os olhos pelo resultado do laboratório de uma goma de mascar. Resultado do laboratório de uma goma de mascar que ele encontrou próximo aos restos do sem-teto. Ele já havia checado bancos de dados de DNA e havia recebido um resultado. Um scout chamado Daniel Legends. O detetive acessou o histórico militar de Daniel em seu computador e deu uma olhadela no passaporte e arma que ele confiscou. O DNA bateu com o Daniel, parece. Angela Legends estava listada como parente mais próximo. Yono digitou seu nome, tentando lembrar-se onde já havia ouvido o nome antes. Ele analisou a lista de prisões e outros envolvimentos com a lei, pulando para as informações pessoais. País desconhecido. E aí muda a cena para outro parágrafo. No restaurante de sushi, Angela e Daniel sentaram-se e observaram enquanto o cozinheiro-chefe tirava o peixe vivo do tanque, colocava-o numa tábua e atingia-o repetidas vezes até arrancar-lhe a cabeça. Habilidosamente, ele cortou finas fatias de peixe e colocou-as em dois pratos. E depois colocou-o numa esteira que circundava todo o perímetro do restaurante. She disse que você passou no teste dele ontem no consultório, disse Angela, pegando os dois pratos e colocando-os sobre a mesa. Que bom, disse Daniel vagamente. Retirou o cartão postal e estudou-o de novo. Ainda pensando sobre isso, zombou Angela. O que aconteceu com você? Por que está agindo assim? Perguntou Daniel. Angela devorou o pedaço de peixe cru antes de responder. Não conseguia mais aguentar a L.A. em Los Angeles. Foi um erro me meter com o stick. Um dia você acorda decidido a fazer algo. Agora estou aqui. Lidando com esse dia, com aquela decisão. Você simplesmente desapareceu, disse Daniel. Disse Daniel. Você me abandonou e foi ser militar aos 18 anos? Respondeu com respidez. Nós sempre ficamos juntos quando crianças. Não importava o que acontecesse. Lembra? E então o recrutador apareceu e você se foi. Aquilo me matou por dentro. Ainda não o perdoei por aquilo. Aquilo me matou por dentro, falou a Angela. Não perdoei você por isso. Então o Daniel, de fato, ele... Daniel, né? Ele virou militar aos 18 anos e tal. Saiu fora de uma vez só. Daniel balançou a cabeça. Besteira. Te mandava cartas e dinheiro todos os meses. Eu tinha que sair e fazer algo da vida. Precisava me tornar alguma coisa. E não um delinquente juvenil. Ele precisava de um futuro. De uma profissão. Ele foi para o exército. E a Angela, né? Falar o quê? Falar o quê da Angela? Nesse caso, estou a favor do Daniel, tá? Bem a favor dele. Então, você deixou... Você deixou que eu me tornasse uma... Disse a Angela. Antes que ela pudesse continuar, seu celular tocou. Então, ela fala até... Você deixou que eu... Você deixou. Então, você deixou que eu me tornasse uma. Daí, ela para de falar. Daí, antes que ela pudesse continuar, seu celular tocou. Ela o tirou da bolsa sem olhar para Daniel. Escutou em silêncio a voz e respondeu. Estamos a caminho. Ela fechou o celular e olhou seu irmão. Precisamos ir. Ela fechou o celular e olhou seu irmão. Precisamos ir, né? Alguém convocou ela. No caso, provavelmente o Chico. Jogou algum dinheiro na mesa e, enquanto se levantavam, ela pegou a manga de Daniel e apontou para fora. Dois dos homens de Kami aproximavam-se do restaurante. Antes que Daniel pudesse reagir, os homens já tinham entrado. Daniel alcançou os talheres ocidentais em uma mesa em frente à Angela e, rapidamente, correu em direção ao mafioso da esquerda. Ele enfiou um garfo até o fundo, num nervo da coxa do capanga, enquanto o infeliz caía gemendo. Daniel girou e agarrou o segundo, acertando sua cabeça contra a parede. Ao mesmo tempo, torceu a mão do homem atrás de suas costas, quebrando-a. Corra! Gritou para Angela. Mas ela já estava do lado de fora. Eles correram para o carro a toda. A toda, né? Mas alguns dos homens de Abe os haviam cercado. Rápido! Por aqui! Disse Angela. Segurando a mão de Daniel e puxando-o. Como? Puxando-o. Para uma quadra lotada logo após o restaurante. Estamos cercados, protestou Daniel. Aqui é Shinjuku. Há sempre outro caminho. Angela o arrastou através de uma pequena viela. Caía em uma grande avenida. Com uma enorme quantidade de pedestres. Os dois se espremeram pelas estreitas vielas e correram pela calçada. Até o momento em que eles correram... Olha de novo. Os dois se espremeram pelas estreitas vielas e correram pela calçada. Até o momento em que eles correram um círculo completo e os homens já não estavam guardando o carro. Eles deram um balão, né, galera? Deu um balão, né? Esse balão aí elas voltaram para o carro, né? Um círculo completo e voltaram e não estavam mais guardando o carro. Daniel pulou no volante enquanto Angela sentou-se no banco de passageiros e abriu a janela. Conforme entravam no tráfego, os homens de Abe os viram e começaram a persegui-los. Angela puxou uma arma automática de mão debaixo do banco e inclinou-se para fora da janela, atirando em duas das rodas de um dos carros em perseguição. Um carro atrás deles atirou na roda do carro. O veículo virou, parando no meio da via. Daniel pisou fundo. Os pedestres fugiram, gritando em pânico. Fugiam gritando em pânico. Pare naquele estacionamento ali. É um dos nossos, disse Angela Indicol, né? É um dos nossos. Daniel dirigiu o carro em direção à garagem de uma grande loja. O Bentley derrapou e com apenas o toque de um botão, desapareceu no subsolo, no chicado. Nos limites de Ginza, mudando o ângulo de novo, Abikami e Nishiki viajavam no banco de trás de um carro preto em direção a um complexo fortemente guardado. Russos com uniformes paramilitares levantaram um enorme portão de metal. Cercaram o carro, abriram as portas e organizadamente acompanharam os passageiros para dentro do prédio. Dentro, Victor e um outro enorme russo já o estavam aguardando. Victor apressou-se para abraçar Nishiki, beijando-o na bochecha, antes de todos se sentarem. Por favor, meus caros convidados, estejam à vontade, disse Victor. Obrigado, falou Abikami. Nishiki disse que vocês estão precisando de ajuda. Nishiki disse que vocês estão precisando de ajuda para lidar com o rebelde da sua tríade. Isso é algo que eu posso oferecer, mas não de graça, afirmou Victor. Ele parou quando uma jovem mulher entrou silenciosamente e parou atrás de Nishiki. O velho monge sorriu. Victor gostaria de apresentá-los a Azrin. Ela vai ajudar-nos e, quando terminarmos, gerenciará o império de Xi. Ele apresentando a Azrin, né? Quem é monge aqui? Caramba. Nishiki é monge, né? Tudo mal, tem uma gravura aqui para mostrar para vocês. Espera. Nishiki é monge ou Victor é monge? O Victor não é monge, né? Certo? Então, aqui é um tipo de ritual. De bebida, não sei. É tipo um encontro, né? E a galera se encontrando aqui, né? O Nishiki, o Abe, o Kami e o Victor. Como que seja. Não tenho certeza. É por causa do local, né? O local é estranho. E tem a Azrin também. A Azrin está aqui, viu? Acho que a Azrin é ela. E aqui acabou o capítulo 13. Na página 130. E vamos para o capítulo... Cento... Não, capítulo 130 não. Capítulo 13 na página 130. E vamos para o capítulo 14 na página 133. Só que antes eu vou mostrar a gravura para vocês novamente. Um desenho do nosso Yoshitaka Amano. E daí eu começo a ler o capítulo 14, que eu vou ter 24 minutos. Deixa eu ver qual é o tamanho do capítulo 14 para dar uma ideia. Vou ter uma ideia do quanto ele é complexo. Se eu não conseguir... Ah, vou ler ele sim. Ele não é longo não. Se eu não conseguir terminar ele... Mas eu vou terminar ele porque ele é curto. Eu termino o 14 e paro nele, tá? Dei o 15 semana que vem. Tá? Para não ficar muito rápido e não... Enfim, vocês entendem, né? Já falei isso várias vezes. Vou pegar de um jeito bom aqui. Só que tem uma outra gravura nessa página. Eu não sei o que ela representa, mas... É interessante, né? É meio caótica, na verdade. Tem umas letras japonesas ali. Celisticamente no ar, né? Muito chique, interessante. Mas, infelizmente, eu não sei direito qual a... Qual a... Qual é a dela. Parece um beco, né? Não sei. É estranho. Então, vamos lá. Capítulo 14. Separar realidades é uma questão de percepção. É o nome do capítulo. Separar realidades é uma questão de percepção. Percepção. Em 2006... 2016. Sempre erro. Em 2016, Kendra Price foi uma candidata à Miss California num desfile de beleza. Agora, sua face perfeita parecia ter sido usada como uma pintura, uma pinata. Sua face perfeita parecia ter sido usada como uma pinata. Que é uma pinata, vocês perguntam? Pinata ou pinhata é um boneco feito de papel, geralmente no formato de um burrinho, fechado com doces e prêmios. É usado comumente em festa, onde se aprende, onde se prende a pinata no alto e uma criança de olhos vendados tenta acertá-la liberando o conteúdo, liberando os doces. Já vira-se em filme, né? Quando você tem um bastão e tem um bagulho que gira no ar, assim, preso no teto. Você pega o bastão e pá, pá, pra quebrar o negócio. É isso. Então ela deve estar muito feia. A Kendra Price leva umas porradas. Ela usava um chapéu de beisebol dos Tóquio Giants, que é um time de beisebol japonês. Tóquio Giants, inclinado sobre os olhos. Abaixado, né? Enquanto entrava no Popeyes, procurava por Xi. Rokun a recebeu e a guiou para o escritório de Xi. Kendra tirou o chapéu, revelando as feridas. Ela leva umas porradas, né? Coitada. O que aconteceu com você? Te perguntou para Kendra. Voltando-se, então, para Rokun. Rokun, Togenza. Rokun curvou-se respeitosamente, virou-se e saiu. O ex-chefe da Angela está na cidade e procurando por ela. Está na cidade e procurando por ela. Stick, o homem que ela roubou. Acho que Daniel invadiu o seu clube uma semana atrás e o conduziu até aqui. Ele está desesperado atrás dos dois. Kendra começou a chorar. Não sei o que fazer. Tentei ligar para ela, mas não atendia. Então, vim direto para cá informá-lo. Não se preocupe, Xi consolou-a. Vou cuidar de tudo. Agora quero que você vá para casa e descanse. Mandarei alguém para ver como você está mais tarde. Você sabe onde Stick está hospedado? Pergunta Xi. Kendra olhou para Xi através de suas lágrimas. No Palace Hotel, disse. Boa, garota, disse Xi bondosamente. Ele observou Kendra afastar-se. Depois estalou seus gordos dedos num flash de luz. As garotas Shinjuku surgiram no escritório aguardando ordens. Então, ele esperou ela se afastar, né? Estalou os dedos. Gordos dedos? Não sei se ele é gordo. Não sei, enfim. Tanto faz. Num flash de luz, as garotas Shinjuku surgiram no escritório aguardando ordens. Então, aqui o Stick meteu porrada na coitada Kendra. E não sobrou muita coisa da coitada. Que era uma Miss Califórnia. Exatamente bonita, né? Stick, agora mudando para outro ângulo. Viajava no banco de trás de um táxi. Gritando no celular. Estou num táxi. Onde diabos você está? Shibuya? Onde é isso? Lembra daquela vadia que me roubou? Fala Stick. Aí mudando de página. Nosso dinheiro. Lembra daquela vadia que roubou o nosso dinheiro em 2008? No caso, ele está se referindo a Angela, né? Que foi aquela que roubou 800 mil dele. Você não vai acreditar. Ok, certo. Estou feliz que tenha mudado de ideia. Te vejo no Palace. Lá conversamos sobre isso. Com licença, senhor. Para onde? Perguntou o taxista. Você compreende inglês? Perguntou Stick com suspeita. Sim, disse o motorista. Por que todos nesse país falam inglês ao invés de japonês? Perguntou Stick. Perguntou-se Stick. Bem, fala o taxista. Esquece, esquece. Era uma pergunta retórica. Me leve logo para o Palácio Hotel e esqueça o que ouviu. Todos os japoneses falam inglês nessa bodega de cidade. Estranho, né? Estranho, estranho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí mudando de novo de ângulo. Após terem estacionado o Bentley, Daniel e Angela desceram uma longa e estreita ladeira de madeira para um túnel de trem abandonado em algum lugar de Chicago, do Chicago, e começaram a andar de volta para o clube, usando as linhas de trem como guia. Como sabe para onde ir aqui embaixo? Perguntou Daniel. É um labirinto. É um labirinto de túneis antigos que se unem a templos. Chi os usa para transportar o Baki para qualquer lugar da cidade. Durante a guerra, essa parte da cidade era fortemente bombardeada pelos Estados Unidos da América. E depois da guerra, os japoneses simplesmente se construíram sobre as ruínas. E é isso que há sob o clube. Esse local é chamado Shikado. Então é tipo assim, é uma rede de túneis, né? Um túneis militares, de trem, entre outras coisas que foi construída na guerra, antes da guerra, como túnel de escape, de sobrevivência pelos bombardeios. A cidade foi construída em cima dos túneis. E há os túneis que pertencem ao Chi. Ele usa esses túneis para traficar coisas, né? E aí é chamado Shikado, os túneis. Shikado. Daniel levou a mão. Daniel levantou a mão. Notando os bizarros vagalumes zanzando pelos túneis em todas as direções. Dançando e piscando com pequenos e brilhantes flechas de luz. Consegue vê-los? Perguntou. Claro. São um tipo de inseto do Shikado. Um tipo de inseto do Shikado. Você já sentiu alguma coisa? Se alguém ou algo o observava, mas não havia nada ali? Daniel perguntou cuidadosamente. Ângela apenas continuou andando. Claro que nunca teve essa impressão. Bem, imagine se toda a história acontecesse ao mesmo tempo. Sua própria realidade depende somente... Espera aí, vou ler de novo aqui. Ângela apenas concordou andando, né? Estava andando e continuou andando. Ângela apenas continuou andando, né? Concordou andando. Continuou andando. Claro que nunca teve essa impressão ao falar ela. Bem, imagine se toda a história acontecesse ao mesmo tempo. Sua própria realidade depende somente em como você a percebe. Isso faria desse local, o Shikado, uma espécie de enciclopédia da história do mundo. E se você olhar de maneira correta ou da maneira correta... Da maneira correta, você as verá interagindo. Na escola dos franco-atiradores, controlar a mente era o que fazíamos em mais da metade do tempo. Não entendi. Se você olhar de maneira correta, você as verá interagindo. Interagindo o quê? Tempo e espaço? Na escola dos franco-atiradores, controlar a mente era o que fazíamos em mais da metade do tempo. Então, meio que era a Ângela falando, né? E aí, o Daniel, ele que fala bem, imagine se toda a história acontecesse ao mesmo tempo. É ele que fala. A Ângela fala apenas quem nunca teve essa impressão, né? Ela dá esse argumento para ele, né? Enquanto isso, eu mostro a gravura aqui de novo, para vocês poderem apreciar. Nessa página aqui. Temos uma gravura do Yoshitaka, mano. Eu não consigo enxergar direito. Bem que é difícil também, porque é uma gravura muito indistinta, né? Não tem nada importante assim na imagem. Importante no sentido de ser... sei lá. É mais uma representação dos túneis, né? Ou da situação que eles estão. Mostra uma escada aqui, eles descendo a escada, né? Tem uns esquemas assim. Dá para ver melhor, provavelmente... Se minha câmera fosse melhor. Infelizmente, ela não é muito boa. Aí, não dá para apresentar os detalhes e tal. Indo para as últimas páginas do dia. Vamos lá. Do que está falando, zombou a Ângela? Do que está falando, zombou a Ângela? São só... São só de antes da guerra. Os japoneses construíram em cima disso. Tudo que há aqui embaixo são velhas ruas. Ângela mexeu a lanterna, iluminando as pedras antigas lapidadas à mão por onde passavam. Não percebe, Ângela? É por isso que o papai estava trabalhando aqui, insistiu Daniel. E? Nessa velharia? Ela riu. Exato. Agora imagine se fôssemos capazes de estar aqui quando? Começou o Daniel. Ele nunca terminou essa sentença. Então, imagina se fôssemos capazes de estar aqui quando? Aí, pá! Ele nunca terminou essa sentença. Orbes brancos passaram por eles como raios. As luzes do túnel piscaram, antes que o brilho das orbes se dissipassem na escuridão do fundo do túnel. Uau! Afirmou Daniel. Uau! O que? Ela riu. Aquelas luzes brancas que voaram sobre nós. Que luzes brancas? Continuou a andar. Seu passo não havia mudado. Você não viu as luzes? Pergunta Daniel. Ângela levantou sua sobrancelha esquisitamente para ele. Você está vendo coisas. Chamamos isso de chica. Chica. É causado pelo ar viciado daqui de baixo. Passa logo. Agora vamos. Anda logo. Vai passar essas delírios que você está tendo aí. Aliás, uma coisa importante aqui é... Não, tudo bem. O detetive ONU tinha acabado de pedir um café e um pastre. Pastre é um doce ocidental típico da Europa, preparado com massa de ovo, farinha, leite e açúcar. Inclui tortas, tartres, croissants, strudels, profiteroles, também conhecido pelo nome em francês de pâtissiere. No Brasil, normalmente, é apenas generalizado como doce ou massa doce. O brasileiro não tem muita palavra para doce, aparentemente. Então, ele estava comendo um café e um pastre na cafeteria Shinjuku. Quando seu celular tocou, ele respondeu e escutou atentamente por alguns minutos. Depois, balançou a cabeça positivamente. Conforme Daniel e Angela aproximavam-se da garagem abaixo do Popeyes, seis brilhantes orbes vermelhos do tamanho de bolas de tênis passaram por eles, voando em fila única na direção oposta à que as orbes brancos tomaram. Cuidado, disse Daniel. Daniel agarrou Angela e a jogou no chão. Por que fez isso? Angela levantou-se, limpando-se. Você não vê? Você não os vê? Ver o quê, Daniel? Sério? Você precisa se recompor. Suba e descanse. Preciso que você saia dessa. Tá chapado, cara. Para, mano. Para. No salão principal do Popeyes, acabava de iniciar um intervalo de um show bruxo-leante das Shinjuku Gears. Quando o detetive Ono e alguns policiais uniformizados entraram pela porta da frente, she levantou-se para recebê-los. Detetive, ao que devo esta visita? Angela entrou no clube e notou o detetive. Imediatamente tentou se esconder, mas era tarde demais. Senhora, o detetive chamou, precisamos ter um papo com você. Sobre onde está o seu irmão? Daniel está lá embaixo, disse she. Poderia me dizer o que quer com ele? Meus empregados deveriam ter avisado a delegacia. Quer com ele? Meus empregados deveriam ter avisado a delegacia central de que ele trabalha para mim. Agora. Ele está usando um relógio digital com GPS. Obrigado, mas preciso falar com ele pessoalmente, o detetive insistiu. Por aqui, disse she. Angela, fique aí. Então, she recebe o cara. Por aqui. Angela, fica aí. O detetive, dois dos policiais e she, desceram para o chicado, onde Daniel estava verificando os mantos no ringue, fazendo os preparativos para a luta daquela noite. Asrin o observava da última fila de assentos. Daniel parou o que estava fazendo, quando o grupo entrou no local. Sr. Legend, preciso falar com você, disse Siono. Estou um pouco ocupado agora, detetive. Respondeu rapidamente. Tudo bem. Daniel, por favor, vá com o detetive e responda as suas perguntas, afirmou she. Conforme Daniel subia com o detetive, Asrin assistia. Seu rosto cuidadosamente maquiado. Espere, ela sussurrou. E verá. E aí acaba o capítulo 14 e vai para o capítulo 15. O capítulo 15 tem o título de Amanhã, mas a gente só vai ler ele na semana que vem. Tem nove minutos aqui, eu não vou adiantar não, senão a senhora vai mostrar a gravura aqui da página. Essa gravura aqui. Eu não sei o que é. Não tenho nem ideia. Essa é parte do chicado, né? Acho que é. Deve ser parte do chicado. Chicado, chicado, não sei como a pronúncia disso. Bem diferente, né? Bem diferente. Aqui, capítulo 15. Vamos ver quanto de duração tem o capítulo 15 antes de mostrar a gravura aqui. É um capítulo relativamente longo, aparentemente. É, relativamente longo, dá um bom... É, é um capítulo longo. Então, não vale a pena mesmo começar ele, porque ele tem muitas folhas, muitas páginas. É interessante as gravuras dele, já deu uma olhada por cima aqui. Caraca! Deu umas tretas aqui, hein? É... É... Oxi! Daora, hein? Então, mas eu não vou começar ele, não. Deixa pra próxima. Capítulo é amanhã, mas antes de partir pra próxima, eu vou mostrar as Shinjuku Gears. São indistintas, né? Não tem nome, não tem nada. São só pessoas aleatórias que o Chico manda. Aparentemente, né? Não tenho certeza. Mas aqui, antes de entrar no capítulo, tem a imagem delas aqui nessa página. Três. Essa imagem é legal. Vou tentar dar zoom nela. Dá zoom. Dá zoom na imagem. Shinjuku Gears. A ruiva, a morena e a loira. Salto. Andandinho aqui. Daora, né? Dez, mano. Dez, mano. Dez. Então, essa aqui é a gravura da abertura do capítulo 15. E o capítulo 15, com o título de amanhã, fica pra próxima. Na semana. Cápítulo longo, aliás. E daí tem 16. Eu vi o título do 16 também. O título do 16 dá spoiler. Então, não vou falar dele, não. Spoiler fica pra próxima, filho. Pra próxima. Então, é isso, pessoas. Eu vou fazer o que aqui agora? Plantão de dúvidas na segunda metade, né? Como sempre. Eu vou parar a gravação aqui com o BS e com o YouTube. Agradecer quem viu até aqui. Valeu mesmo, pessoas. E quem é aluno, no caso das aulas do Centro de Mídias, vai entrar no plantão de dúvidas agora. No desdobramento, no debate, fixação de conteúdo, interação. E outras coisas, né? Eu já vou até copiar e colar aqui. Aí é mais fácil pra vocês. E é isso. Bem, pessoas. Obrigado aí pela presença. Quem aguentou até o trancotec. Aliás, dá pra comentar um pouco da HQ, né? Tem seis minutos que falou. Brandão, vamos comentar um pouco, né? Esse capítulo aqui, cara. Principalmente o 15, né? O penúltimo que eu li, né? O último e o penúltimo que eu li, né? Foram dois. Mas deu uma densificada na amplitude da máfia, principalmente, né? Falando do Stick, que é a Ângela. Explicando como é a Ângela chegou no Japão. Como ela é tranqueira. Ela é uma pessoa, pode dizer assim, bem problemática. O Stick é um mafioso que vai ali fazer aliança com os russos. Enquanto isso, tem também a tríade ali tentando passar a perna com o Nishiki. Também junto aos russos. Passar a perna no Shi. E o Shi, aparentemente, um vilão muito importante. Tratando ali os seus negócios, né? Tratando os seus negócios. Os rituais que ele faz. O ritual fica em aberto. E as garotas do Shinjuku também são em aberto. E a Arokun também tá em aberto. Nós sabemos o que acontece com a Arokun. Mas é bem legal. A Kendra. A Kendra levou um monte de porrada, né? De fato. Por causa do Stick, né? Bateu nela pra conseguir o endereço da... Da Ângela. E, mano, tá da hora, assim. Esses capítulos, esses dois capítulos que eu li hoje. Eu achei bem construtivos, assim. Bem feitos, bem apresentados. E deu pra pegar bem a noção. Eu fico um pouco puto ainda com o Daniel. Porque o Daniel, ele é meio sem graça. A Ângela é bem mais interessante que ele, como vocês viram. A Ângela é... É fútil, tudo bem. Mas ela é interessante, entendeu? E você pega ali a Kendra. A Kendra foi maliciosa também. Se lascou. E tem essa Azirin. Azirin é um... Uma incógnita. Azirin, a gente vai descobrir o que ela é ainda. Ela é uma incógnita. E ela tem a ver também com... Com a traição, né? Porque ela estava na reunião do Abe, o Nishiki e os russos. Com o Victor lá, né? Ela estava na reunião. Azirin estava lá. E ao mesmo tempo que ela estava lá, ela também está no ringue do Shikadu. Que é o ringue do Shi. E... Mano... Então, né? Vamos ver o que acontece. E por enquanto, a gente vê ali a família do Daniel, que é a Angela. Pessoa difícil. E a situação que ele está em relação ao Stick. E toda a treta que ele está resolvendo ali também em relação ao Shi. E é... Esse é o mangá do Shinjuku. Mangá gráfica nova, sei lá. Tá legal. Tá bem legal. Então, esse foi o comentário do dia. Acho que não tem muito o que falar, né? Achei a arte linda, como sempre. A narrativa está estável. Não tem grandes descrições burlescas. Mas o cenário está consolidado. Já está bem feito na cabeça do autor. Você percebe que o autor tem maturidade, né? Ele está mais... Mais denso. O primeiro... O começo do livro é um pouco bamba. Mas depois ele ganha uma certa... Um certo ritmo. E esse ritmo está bem presente agora. Então, o ritmo está constante. A narrativa fica boa, de verdade. E aí, fica meio que fluido bem, né? Está fluindo bem o livro. Melhorou um pouco, né? Do começo. O começo está meio bamba. Mas melhorou bem. E é isso, pessoas. Em geral, é mais ou menos essa ideia. Aí, semana que vem, a gente continua. Grato pela presença, novamente. Desculpa por estar estendendo um pouco mais o tempo, né? Principalmente para o pessoal do YouTube, né? Mas comentando um pouco sobre essa história em si, né? Esse contexto do Shinjuku. Essa obra do... Que é ilustrada pelo Shutakamano. E feita por um cara que eu não lembro o nome do inglês aí. Americano, não sei. Mas, enfim. Obrigado pela presença, galera. E até a próxima, tá? Grato mesmo. A gente se vê na semana que vem. E lê mais uns capítulos aí de Shinjuku. Ok? Até depois.